E aí galera do meu canal, tudo beleza? Então a gameplay, então valoriza família, já deixa aquele likeão, se inscreve no canal, ativa o sininho que a gente tá bem pertinho de chegar em 60k, tá bom? E eu conto com vocês. E aqui no início família, a gente já escolheu o personagem, agora a gente pode escolher a moto, eu ganhei 2 mil, 2 mil reais, 2 mil dólar, não sei. E escolhi uma fãzinha, eu acho que é fã, se não for fã é titã, se não for titã é CG. E aí galera, no começo aqui ele conta uma historinha, que esse é o prefeito da cidade, desviou verba, destinada a manutenção das ruas, e aí a gente é pra dar cabo deles, né? Ó, vai ter missões também, de taxista, vai ter também, além de muitas missões e tarefas, o jogo oferece dar grau e curtir a vida de motovlog. Nossa, super bacana, já gostei. Até agora os gráficos são bons, né? Razoavelmente, não decepcionaram tanto, a moto não saiu voando ainda e o cara não saiu rodando. Então provavelmente eu aposto nesse jogo aí, pra ser muito baixado daqui pra frente, hein? Lembrando galera, que eu vou deixar pra vocês aqui embaixo, o link tá bom pra quem quiser baixar. Esse jogo tá em versão beta, tá? Versão de teste, ó. Pedimos sua compreensão e paciência e sugestões de novos recursos. Beleza, tá? Então tá cedo ainda pra criticar o jogo, família. Tá na versão beta. Nossa, cara, olha só. Tem um cachorro, tem uma casa, tem tudo dentro da casa. Ele roda suavinho, o personagem, né? Ó, tem uma funçãozinha aqui de briga, quiser brigar também. Cai pra dentro. Guarda-roupa, casinha, pá, tudo de boa. Agora vamos pegar aqui nossa motoca. E olha só, família, tem função aqui, corte de giro, empinar. Nossa, já tem uma mulher curtindo a vida aí, ó. Tá dançando. Não sei se tem função de eu dançar também, se não dançaria aqui com ela pra acompanhar. Já tem missão aqui, ó. Nossa, gente. E a cidade, pelo jeito, parece ser bem grande. Testando o grau aqui. Eu acredito muito que o grau aí só tá pegando com nitro. Não é uma coisa tão legal, né? Opa! Tem quebra-mola, os carros é brasileiros, a moto é brasileira. Loja de moto. Gente, eu tô impressionada. É porque tem muita coisa. Tem muita loja já. Tem muita missão. Tá bacana, hein? Ó, e tem trabalho também, pelo jeito ali, ó. No mapa. Vai entregar a pizza. Tem um telefone aqui também, com música, bíblia. Certo, ainda tá em desenvolvimento aqui. Algumas coisas do telefone. Mas não deixa de ser bem bacana, né? Eu gostei demais, família. Falar a verdade pra vocês. Eu acho que tem muita coisa ainda a ser explorada nesse jogo. E eu vou tá fazendo isso aqui nas gameplay, tá? E eu quero que todo mundo acompanhe, tá, família? Beijo pra quem me acompanha todos os dias. Quem comenta. É isso aí. Tamo junto.